Redução de homicídios, combate à criminalidade, ao tráfico de drogas e armas, modernização dos presídios. Tudo isso com cooperação e integração entre os governos federal e estaduais. São esses os princípios que vão orientar a execução do Plano Nacional de Segurança Pública, anunciado pelo governo federal. E para colocar em prática o plano, uma série de medidas serão tomadas. Uma delas é a criação de um núcleo de inteligência nos estados para levantar dados sobre o narcotráfico e o crime organizado. Esse núcleo de inteligência policial, ele vai contar com agentes da inteligência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema penitenciário e da ABIN, para conjuntamente, de forma integrada, captarem informações, levantarem dados ligados aqui, é importante dizer, diretamente e especificamente esse grupo, esse núcleo de inteligência policial, a questão do narcotráfico, do crime organizado. Para reduzir o número de presos provisórios, serão feitos mutirões de custódia. Hoje, cerca de 40% dos detentos provisórios no Brasil ainda não foram julgados, enquanto a média mundial é de 20%. Se nós olharmos o sistema penitenciário de uma forma racional, aqueles que não necessitam estar, aqueles que não praticaram crimes com violência ou grave ameaça, penas restritivas, uma restrição. E é possível rapidamente retirá-los com mutilão de audiência de custódia. O Plano Nacional de Segurança Pública vai contar com cinco novos presídios federais de segurança máxima. Hoje, no Brasil, existem quatro. O investimento nas novas unidades vai ser de 200 milhões de reais. E equipamentos de segurança, como escâneres e bloqueadores de celulares. A compra desses aparelhos tem custo estimado de 230 milhões de reais. Já para combater o crime nas fronteiras, o investimento previsto é de 450 milhões de reais neste ano, o dobro do ano passado. Esses recursos vão ser utilizados pelo CISFRON, sistema de radares que monitora os mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres do Brasil com todos os países da América do Sul, menos Equador e Chile. A Operação Ágata, que combate delitos na fronteira, também vai passar por mudanças previstas no Plano Nacional de Segurança Pública. A Operação Ágata 2, que vai ser operada, lançada este ano, ela, em primeiro lugar, ela será contínua. Ela será contínua. Ela não vai ter um período só. Segundo lugar, ela vai atuar de forma imprevisível. Ou seja, vai explorar o elemento surpresa. Terceiro lugar, ela vai se apoiar no sistema de inteligência das Forças Armadas, mas também da Polícia Federal, da ABIN e de outros mais, para que se possa realizar operações cirúrgicas, aonde você tem a cadeia do crime estruturada e, sobretudo, na sua coordenação. O investimento em inteligência é outro ponto central do plano. Trata-se de um passo extremamente importante e corajoso, integrado de todo o esforço de todas as agências de inteligência e de todas as instituições de segurança pública, convidados aí os estados, para buscar o mal nas suas raízes. Ou seja, o crime organizado transnacional e para que se evite, se elimine e se evite, no futuro, a reorganização de grupos que possam perpetuar o que aconteceu em Manaus.